Oi galera, meu nome é Grace Carvalho, sou de Sergipe, faço parte da Agência Jovem de Notícias. E agora vocês vão acompanhar uma entrevista com o Gary Stowe, representante do NICEF no Brasil. O que os adolescentes e jovens podem fazer para concretizar, efetivar tudo o que está sendo discutido? Eu não tenho uma resposta muito boa quanto ao Rio+, eu acho que o Rio+, tem a parte da sociedade civil, tem a parte da outra cumbre, mas a parte dentro do Rio-Centro é bem restrita por questão de segurança. Mas o Rio+, tem uma reunião global, tem mais de 100 chefes de Estado, dizem mais de 130, é um documento. Eu sou parte disso porque eu sou parte das Nações Unidas, mas eu reconheço a importância desse documento, eu reconheço a importância de debater, de chegar a certos acordos entre os chefes de Estado e a gente que faz políticas, mas eu acho que para a juventude brasileira, vocês têm que ter o olho no Brasil, o que vocês podem fazer dentro do Brasil. Muito bem se pode influir algo no Rio+, mas aqui no Brasil o ministro acaba de anunciar várias novas diretrizes, educação indígena, direitos humanos, socioambiental, falou de todo um processo que vai terminar com 800 jovens, que vão determinar a nova política, refinar a nova política de educação socioambiental e sobre o meio ambiente. Lá vocês podem ter uma influência muito, muito grande para todo o Brasil. participando nesse processo, o governo acaba de abrir um processo para quantas escolas eram? 3 mil escolas, 3 mil escolas, quase 4 milhões de estudantes. Lá vocês podem ter uma voz muito importante e podem ter uma influência e o Brasil pode marcar uma diferença, não só dentro do Brasil, mas para o resto do mundo também, porque o Brasil é muito mais desenvolvido que a grande maioria dos países em desenvolvimento. o Brasil agora é a sexta economia do mundo, então o que faz o Brasil, o resto do mundo está olhando. Lá vocês podem ter, na minha opinião, maior influência ainda, trabalhando aqui com o olhar bem posto no Brasil. Obrigada, Gary. Qual a importância de adolescentes e jovens após a Rio+, porque elas falam sem propósito, qual a importância dos adolescentes e jovens nessa questão da Rio+, é o que é caro de falar, as políticas brasileiras, porque o Brasil agora faz muita cooperação horizontal, ou seja, muita cooperação com os países em via de desenvolvimento. Os países querem aprender do Brasil. Todas as semanas chegam delegações de diferentes países do mundo, de África, América Latina, de Ásia, para aprender do Brasil. Mas o que eles vão aprender hoje sobre a política de meio ambiente dentro da escola, no ensino básico no Brasil? Isso vocês podem fazer. Podem ter uma influência que o resto do mundo vai vir para o Brasil para aprender. E agora tem um processo. E espero que o Unicef pode apoiar a vocês. O Gary, um pouco do assunto sobre meio ambiente e sustentabilidade, ontem foi o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Quais foram os projetos da Unicef aqui para erradicar quais os projetos, referente ao dia 12 de junho, no caso, contra o trabalho infantil? Bom, o Unicef tem uma perspectiva bem de prevenção. O Unicef acha, porque a Convenção dos Direitos e a ECA dizem que todas as crianças têm os mesmos direitos. E nós trabalhamos para que todas as crianças brasileiras possam ter o mesmo acesso à educação de qualidade, para ficar dentro da escola e não sair à rua para buscar trabalho. Porque, realmente, o mais normal, quando alguém sai da escola, é porque necessita dinheiro, é porque precisa para a família. E tudo isso é verdade. Mas a família faz os sacrifícios quando a família acha que o jovem, o adolescente, está aprendendo algo que vai melhorar a vida dele ou dela. Quando a família ou esse adolescente acha que, realmente, ficar dois anos, três anos mais no colégio, não vai ajudar nada, é isso que quando sai. Então, o Unicef trabalha na questão de qualidade, pertinência, relevância para a vida desse adolescente da educação. O nosso é isso, é uma perspectiva bem de prevenção, de garantir os direitos fundamentais dentro dos quais a educação de qualidade e pertinência para o ambiente do adolescente é bem importante. Temos também uma agência irmã dentro do Sistema das Nações Unidas, que é a Organização Internacional de Autorais, que tem projetos específicos para aqueles adolescentes ou crianças que estão trabalhando. Nós trabalhamos mais em base, trabalhamos muito à mão com a OIT, mas achamos que é mais importante investir na qualidade da educação e acesso universal para todas as crianças indígenas, negras, brancas, quilombolas de todo o país, para que eles queiram ficar na escola, para que eles aprendam uma coisa que vai ser mais útil para eles, porque eles podem ter uma qualidade de vida melhor que os seus pais. Obrigada. Obrigada.